Simpro entrega primeiras doações da campanha do agasalho. A campanha do agasalho do Simpro está de vento em popa. Nessa segunda-feira, 26, representantes do Movimento Nacional de População de Rua entregaram a primeira leva de agasalhos, cobertas, roupas e outras vestimentas coletadas desde o começo da campanha do agasalho do Simpro. Iniciada em maio. As doações foram entregues às pessoas em situação de rua na superquadra 513 Norte, no plano piloto. Com o lema, faça a diferença, doar é um gesto de amor, a campanha continua. O Simpro está recebendo doações de agasalhos, cobertores, meias e tudo o que pode amenizar o frio de quem não tem acesso a essa proteção. A campanha visa a estimular a categoria a praticar o desapego e a exercer a solidariedade em favor de quem nada tem. Doar agasalhos a quem precisa nesta época de frio é também uma forma de promover justiça social. As doações ainda podem ser feitas nas caixas disponíveis na sede e nas subsedes do sindicato até 31 de julho. A comunidade escolar também pode participar, depositando roupas próprias para o frio, casacos, meias, luvas, cobertores, sapatos de todo tipo e tamanho para minimizar a situação de quem não tem como se proteger do frio. A coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua, Joana d'Arc Basílio da Cruz, denuncia o governo do Distrito Federal que não tem políticas públicas de acolhimento de fato, capaz de cuidar das pessoas em situação de rua e na extrema pobreza. Estivemos na 513 Norte, local em que há uma grande quantidade de pessoas em situação de rua e entregamos os cobertores e os agasalhos. Isso é muito importante e necessário. Precisamos ajudar mais. Gilza Lúcia Camilo, diretora do Simpro, confirma que as doações não substituem as políticas públicas de Estado. No entanto, fazem a diferença para quem precisa de ajuda para não passar frio e ter um pouco de conforto nos dias mais gelados. Se cada um de nós fizer um pouco, podemos amenizar o sofrimento dos menos favorecidos. O Simpro informa que a campanha prossegue até 31 de julho e as caixas de coleta estão disponíveis na sede e subsedes da entidade no plano piloto, setor de indústrias gráficas, Participe! Doe uma vestimenta própria para o frio que você não usa mais, calça comprida, sapatos, roupas quentes, agasalhos, cobertores, meias e etc. Faça a diferença. Doar é um gesto de amor. Faça a diferença.